Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vou apresentar aqui as novidades da nova versão do Orthogon Blender, que já está disponível e já tem todas essas funcionalidades que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Eu já defini aqui onde está a tomografia, e eu vou mandar converter os arquivos Daicon, a sequência de arquivos Daicon, em um objeto 3D. Vocês vão perceber algumas diferenças. A principal delas é que, além de importar o Daicon, importar como uma malha 3D, na verdade como três malhas 3D, ele também vai dividir a área de trabalho em duas, para que a gente possa ver de um lado a visualização no estilo raio-x, e do outro a visualização em OpenGL. E além disso, já vai importar também as ferramentas de cefalometria. Eu vou clicar aqui, e eu vou aguardar até que faça todos os cálculos. Assim que finalizar os cálculos, eu vou retornar. Só vou dar um pause aqui, e assim que finalizar, eu já retorno. Bem, aqui já está na parte final da exportação. Ele já importou, já gerou a pele e os ossos. Agora vai gerar os dentes e vai aparecer aqui. Olha só, acabou de aparecer, vocês vão ver que a área de trabalho foi dividida em duas. Eu vou pressionar aqui o T, para assumir essa barra lateral, com os dados do Orthogon Blender. E, no primeiro momento, é um pouco assustador. Você vê esse monte de elementos tomando conta da cena. Parece que é super complexo, mas na verdade é bem simples. E eu vou explanar aqui, meio que por alto, o funcionamento e o que significa cada um deles. Primeira coisa, a gente pode selecionar dois tipos de câmera. Eu vou selecionar essa câmera aqui de dentro, para vocês verem. Outro zero. É a câmera panorâmica, a visualização panorâmica. Apesar de não aparecer aqui, nessa pré-visualização em OpenGL, se a gente pressionar Alt Z, você consegue ver a panorâmica. Uma coisa, a gente está vendo aqui as linhas que aparecem, essas linhas todas aqui, esses pontos estão aparecendo um pouquinho na nossa panorâmica do lado direito dela. Mas é muito simples ocultar esses elementos. É só trocar aqui para grupos, que agora foi tudo organizado em grupos. E nós podemos ocultar, tanto as linhas quanto os pontos. Aí você vê só a panorâmica. Você vê só a panorâmica. Até se você quiser, você pode ocultar a pele. E aí a panorâmica vai ficar mais limpa, de modo que você possa ver todos os detalhes pretendidos. Agora eu vou voltar aos elementos que foram ocultos. E vou mostrar aqui uma visualização pela lateral, que seria uma radiografia. Ele simula uma radiografia. Ctrl 0. Veja só, a gente olha aqui pela lateral. E você pode, Alt Z, visualizar a renderização como se fosse um raio-x. Tem aqui os elementos de medida, caso você deseje. E aqui todos os elementos gráficos, os traçados, utilizando como referência os pontos. Esses pontos conhecidos, que como eu já abordei anteriormente, eu não tenho conhecimento muito profundo acerca desses pontos. Na verdade, o conhecimento é mínimo. O que eu conheço, eu li em alguns materiais e artigos científicos disponibilizados na internet. E aí você posiciona aqui esses elementos e ele vai te dar uma série de medidas. Veja só, você mexe aqui e a linha acompanha. Se essas linhas estiverem incomodando, você pode simplesmente vir aqui em Cefalometria, as linhas, e ocultá-las. E aí você vê só os pontos. E aí você trabalha mais tranquilamente, porque muitas vezes aquele monte de elementos pode ajudar por um lado, mas pode atrapalhar por outro, que fica com muita informação. E aí você não consegue se concentrar nos pontos mais importantes aqui do posicionamento desses marcadores. Então, mais ou menos, organizei aqui os marcadores. Você pode ir posicionando eles no seu lado direito aqui e acompanhando, no lado esquerdo, a renderização que está sendo feita quase que em tempo real. A minha placa de vídeo não é aquelas coisas. Dependendo do seu modelo, isso aqui é renderizado muito rapidamente e você consegue ver se está tudo certinho. O GONE aqui a gente vê que não está muito legal. Aqui também a gente vê que o GONE está um pouco afastado. Só posicionar aqui no local correto. Ok. Outra novidade desse add-on é que agora você conta aqui com aquelas ferramentas que eu apresentei anteriormente, mas não estavam incluídas na versão oficial do add-on. Agora você tem aqui a opção de calcular as linhas. SNA, SNB, ANB e assim por diante. Então, eu vou mandar calcular tudo. E ele vai apresentar aqui os valores. Se você quiser agora que você tem essas informações, ativar a visualização das linhas, você pode clicar aqui. E se você quiser deixar alguma linha específica oculta, você pode ocultar por aqui. Eu posso, por exemplo, ocultar as linhas que eu não quero e deixar apenas uma ou outra linha para eu acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, essa aqui, que pega o ponto B e um outro ponto qualquer lá, o ponto N. Então, eu posso ir trabalhando ela e aí eu acompanho o que está acontecendo no lado esquerdo também, onde é renderizado o raio-x. Então, aqui, as maiores novidades são essas. Você poder visualizar, ter dois pontos de vista, na verdade, duas formas de visualização, uma renderizada e outra em OpenGL. Você também, se te incomodar esse número de objetos aqui, você pode ocultar. Eu posso ocultar as câmeras também. Se elas incomodarem, você pode ocultar elas. Certo? E você pode também, como eu já mostrei, trocar a visualização para a panorâmica. Isso tudo já está disponível. Você pode baixar. Interessante, na panorâmica, você pode, como eu disse também, você pode ocultar a pele. Aí fica mais claro aqui a relação. E já está tudo disponível. Você pode baixar pelo site GitHub. Pode atualizar. Quem já tem o Orthogon Blender instalado, é só atualizar, segundo o seu sistema profissional. Se tiver alguma dúvida, só mandar para a gente um e-mail ou uma solicitação para sanar essa dúvida. Vou estar à disposição de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.